Ele entrava à casa de um labrador e, se lhe parecesse, trazia os ravalos, abria-lhe a porta dos pigueiros e punha-os ali a comer. Ninguém abria a boca, porque tinha medo. E, então, disse que queria presuntos e quem o tinha, claro, punha-lhe ali, porque ele matava a direito. Mais depois, quando morreu, disse que disse isto, contava o meu falecido pai. Ele que disse era, ao chegar à Ponte de Alote, que é aí na freguesia, lá no meio da freguesia, que disse, matei-me aqui, que foi onde eu matei o primeiro homem, e que o mataram ali, porque diz que só o apanharam porque lhe cortaram os seus punossórios das calças. Depois eu havia de segurar as calças ao andar e tive a que parar. Foi assim que me apanharam. Dizem-me, eu não sei, não foi do meu tempo, já foi mais antes. Depois havia, ele diz que roubava aos ricos e dava aos pobres. Diziam. Eu ouvia isso também ao meu falecido pai, que ele que tirava aos ricos e dava aos pobres. Aí fazia bem, não era? Fazia bem porque tirava a quem tinha bastante e dava a quem precisava. Era histórias antigas que eu ia lá, eu sei, por me contarem os meus pais. O resto foi antes de eu ser nascida.